No turismo, uma parceria entre a iniciativa privada, o governo brasileiro e o governo de Portugal vai restaurar e recuperar monumentos históricos, gerando emprego e renda pelo país. Imagine caminhar por calçadas e varandas da época de 1817, num lugar que fez parte da história do café no Brasil e que foi até visitado por Dom Pedro I. Primeiro, esse lugar existe, é a Fazenda Pau D'Alho, que fica no município paulista de São José do Barreiro. Mas os muros de pedras, moinhos, roda d'água, depósitos e terreiro projetados para facilitar a produção de café não resistem há mais de 200 anos sem manutenção constante. É essa a proposta do programa Revive, assinado entre os Ministérios do Turismo do Brasil e da Economia de Portugal, Incluído no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, o Revive vai contar com recursos da iniciativa privada para a restauração e recuperação de patrimônios históricos e também atrair mais turistas. Torcemos que traga bastante benefícios para o desenvolvimento turístico aqui da região. O acordo assinado entre Brasil e Portugal no ano passado tem validade de dois anos e pode ser renovado. A participação do país europeu não prevê transferência de recursos, mas de experiência, já que desenvolve projetos semelhantes em outros países de língua portuguesa. Já a iniciativa privada deve atuar na restauração dos imóveis históricos e criar empreendimentos turísticos como hotéis e restaurantes. O programa Revive vai gerar emprego e renda através de concessão e a manutenção dos patrimônios históricos e culturais sem alteração na sua fundamentação. Além da Fazenda Paudalho em São Paulo, outros três projetos foram escolhidos para a primeira etapa do programa Revive Brasil, um no estado da Paraíba e dois em Pernambuco.